No saco plástico, essa substância parece rapadura. Depois que se tira do plástico, parece um monte de pedra. Na verdade, essa substância entorpecente se trata de oxidado de cocaína. E todo esse material foi apreendido na noite deste domingo, no bairro Dom Giocondo, por uma guarnição do giro. O policiamento especializado em motocicletas, que conduz esse policiamento em motocicletas. Agora eu vou conversar com o Tenente Ernísio, que vai nos passar mais detalhes sobre esta ocorrência, onde foram apreendidos mais de 3 kg de droga, também teve dinheiro apreendido e uma pessoa presa em flagrante. É isso, Tenente? Exato. Essa ocorrência foi atendida pela guarnição do giro, é uma das companhias do BOPE. A Polícia Militar, ultimamente, tem intensificado as operações no intuito de combater o crime. Dessa vez foi o tráfico de droga. Essa guarnição já é a terceira ocorrência que apresenta hoje aqui na DEFLA. E isso aí se deu quando eles estavam ali em patrulhamento, no Dom Jocondo, e fizeram a incursão em um ponto lá que é conhecido já, como prática de tráfico de entorpecente. E foi quando o autor aí, o suspeito, ao avistar a guarnição, tentou se avadir, a guarnição fez o cerco, conseguiu detê-lo. E na busca foi encontrado aí essa quantidade de droga que possivelmente poderia estar com ele. Também foi apreendida uma certa quantidade de dinheiro em espécie, totalizou 206 reais. E a gente percebe que pelas vestimentas dele, pela sujeira que está na vestimenta, ele aí percorreu por lama, tudo isso na tentativa de fugir dos policiais. Exato, quando chega a presença policial, eles tentam se evadir, usando de todos os meios que podem. Ele aí escalou quintal, pulou cerca, mas a guarnição agilmente conseguiu detê-lo. E a questão também do fato do dinheiro, isso aí comprova o comércio do entorpecente. Além do produto, já tem valores aí que comprovam que esses produtos estavam sendo comercializados. Tenente, e para fazer essa substância aqui, eles usam até solução de bateria. Tudo isso aqui é vendido depois e consumido, inalado por outras pessoas, ou seja, é um monte de porcaria junto, que o pessoal ainda paga para ter acesso. Exato, isso aí já vem derivado da cocaína pura, aí a borra da cocaína, que foi misturado com solução de bateria, e eles aproveitam para fazer o oxidado, que é esse aí, e eles, mais uma vez, eles podem misturar novamente, para poder aumentar a quantidade de entorpecente, e, no caso, tem como resultado outra burra, que é o famoso crack, conhecido como crack, altamente prejudicial à saúde e que, infelizmente, é consumido por muita gente. O pessoal paga para consumir algo que vai destruir com a sua saúde. Tenente, muito obrigada pelas informações e a gente também registra o parabéns à Polícia Militar por mais um trabalho exitoso. Com imagens de Clériston Amorim, Aline Rocha, para o Gazeta Alerta.